Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Muito prazer! Eu sou Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda, e é com alegria que eu trago pra você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23, nós vamos meditar nos versículos 1 e 2. Está escrito assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Até aqui está bom. Lembra que eu disse que iria te falar sobre três coisas? Ensinar três coisas que muito provavelmente você não sabe sobre o Salmo 23? Então a primeira delas é essa aqui. Antes de esperar o cuidado do pastor, eu preciso me perguntar, eu sou ovelha desse pastor? Porque muitas pessoas querem receber as bênçãos do Salmo 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas pessoas fazem essa declaração. O Senhor é o meu pastor. Mas será que você é de fato uma ovelha desse pastor? Porque uma coisa é você falar sobre a sua fé. Outra coisa é você demonstrar a sua fé com ações, com atitudes. É como aquela palavra da carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Um dia alguém me perguntou acerca dessa palavra e eu disse Há muitas pessoas que dizem assim Eu tenho fé em Jesus. Ah, eu tenho muita fé em Jesus. Só que quando alguém pede socorro para essa pessoa, alguém que às vezes está passando fome, pede um trocado para comprar ali um alimento, essa pessoa não é capaz de entregar um simples trocado. Ou seja, ela diz que tem fé em Jesus, mas a sua fé não se traduz em obras. Então, na verdade, é uma fé vazia. É uma fé morta. Porque é uma fé que não é acompanhada de atitudes. Ou seja, é uma fé da boca para fora. E Deus sabe quando a gente está falando algo da boca para fora. Então, não adianta eu chegar diante de Deus e dizer O Senhor é o meu pastor. Mas eu não me comportar como uma ovelha desse pastor. Porque a ovelha, ela é aquela criatura que segue esse pastor. O pastor vai à frente com o seu cajado e a ovelha segue os passos do pastor. A ovelha procura se colocar debaixo da autoridade desse pastor. Ela é obediente ao comando desse pastor. Não adianta dizer Eu sou ovelha Mas Não obedecer É aquilo que Jesus disse Num dos seus sermões Muitos me chamam Senhor, Senhor Mas não fazem o que eu falo O que eu mando Então, nós precisamos fazer essa pergunta Será que eu tenho obedecido Aquele que é o meu pastor? Se eu não tenho obedecido Eu preciso mudar isso hoje Eu preciso passar a obedecê-lo Ok? Se você até hoje não tem sido obediente Decida hoje A obedecer A caminhar nos passos desse pastor Para que assim você seja de fato Uma ovelha Que vai receber a provisão O cuidado A proteção do pastor A segunda coisa que eu preciso falar para você Acerca desse salmo Desses versículos em questão aqui É que Deus Como pastor Ele provê O ordinário Mas o extraordinário É por minha conta Eu quero fazer uma ilustração aqui Usando como exemplo A vida profissional Deus é o meu pastor? Ok Então Deus Ele vai prover na minha vida O meio pelo qual Eu vou conseguir o meu sustento O meu alimento Agora Eu posso Me contentar Com isso Que é considerado O ordinário Aquilo que é considerado O necessário Não é isso que Jesus disse Que Deus vai nos dar o necessário Assim como ele dá alimento Às aves do céu Assim como ele protege E preserva As flores do campo Assim como ele cuida das aves E assim como ele cuida Das flores Ele vai cuidar de nós Naquilo que é necessário Mas O extraordinário O ir além Vai depender de mim Eu preciso querer mais Eu preciso deixar a minha ambição saudável Me conduzir a uma vida Com mais conforto Com mais recursos Porque tem muitas pessoas Que se acomodaram com o necessário Mas elas têm capacidade Elas têm potencial Para ir muito além Às vezes eu brinco com alguns amigos Que me acompanham Pessoas que estão à minha volta Às vezes eu fico olhando Para a vida de algumas pessoas Que estacionaram de tal forma Na sua vida Que são pessoas assim Que eu olho com tristeza Porque eu vejo pessoas Que têm assim potencial Para ir muito mais longe Mas sabe aquela coisa De uma pessoa Que não tem um mínimo De ambição na vida São pessoas Que talvez Andaram de carroça Um bom tempo Na sua vida E Deus entregou Para elas Um Fiatinho 147 Todo baleado Mas ela se contenta Com aquilo Porque é melhor Do que a carroça Quando ela poderia Ir muito além Mas muito Muito além Então Não espere Que Deus Faça isso Na sua vida Deus vai te dar Os recursos O potencial A capacitação A saúde Mas o decidir Conseguir mais E mais Para que você Tenha mais conforto Para que você Possa abençoar Mais vida Ei Você que tem uma empresa Tem dois funcionários E já está satisfeito Deixa eu te dizer Uma coisa Deus te deu potencial Para ter 20 funcionários Ao invés de você Abençoar duas famílias Você poderia Estar abençoando 20 Mas você precisa Se permitir Ir além Mas não espere Que o anjo do Senhor Chegue aí na sua empresa Com um cheque Dizendo Tó Está aqui o recurso Para você expandir Não Corra atrás Batalhe Agilize os seus contatos Use a sua capacidade Use a sua mente Use a sua inteligência A terceira coisa Que eu preciso te dizer Acerca do Salmo 23 Está relacionado Com isso que nós lemos aqui Leva-me para junto Das águas de descanso Tem muitas pessoas Que não estão produzindo E não estão conseguindo Ter boas ideias Para ir além Para conquistar mais Para ter uma vida Mais ampla Mais confortável Mais rica Sabe por quê? São pessoas Que estão Trabalhando 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 Queimando a cabeça Correndo para lá E para cá Sem parar Para desfrutar Do descanso Que Deus dá A aqueles que são Suas ovelhas Ovelhas do bom pastor Nós precisamos Tirar um tempo De descanso Os mais antigos Faziam isso Com frequência Hoje nós estamos Vivendo uma geração De pessoas Que não param Nós precisamos De descanso As melhores ideias Surgirão Quando você se permitir O descanso Descanse o corpo Descanse a mente A alma O espírito Experimente Sair para caminhar Num lugar tranquilo Sossegado Experimente O silêncio Experimente Contemplar A natureza As belezas Naturais De Deus Experimente A solitude Tirar um tempo Só Para descansar Aquietar A sua alma O seu espírito Depois desse descanso Você receberá Um renovo E talvez você tenha As melhores ideias Para grandes empreendimentos Para se lançar A coisas muito maiores E Deus Vai te capacitar Você pode conseguir Tudo isso Se decidir Fazer Isso Hoje E o que eu quero Fazer agora É te oferecer Força e ânimo Para que você Coloque isso Em prática Sabe como? Por meio Da oração Eu quero orar Por você agora E eu te convido A orar comigo E orar com fé Mas acompanha Essa oração Até o final E ouça o recado Que eu vou trazer No final Porque ele também É muito importante Nesse processo Querido Deus E Eterno Pai Nesta hora Santa e bendita De oração Eu quero apresentar Diante de Ti A vida De cada uma Dessas pessoas Que estão agora Tomando uma decisão Importante Em suas vidas A decisão De não apenas Chamar Deus De pastor Mas de se comportar Como uma ovelha Do seu rebanho Do seu aprisco Senhor Ajuda cada um De nós A nos comportarmos Como boas Ovelhas Ovelhas Obedientes Que seguem Os passos Do seu pastor Que procuram Andar Na sua presença Que procuram Seguir Na direção Segura Que o pastor Conduz Meu Deus Ajude-nos Também A identificar As oportunidades Que o Senhor Coloca A nossa volta Para que nós Possamos Desfrutar Das bênçãos Da obediência E também Do nosso trabalho Do exercício Da nossa Inteligência Da capacidade Que o Senhor Colocou em nós Meu Deus Eu quero pedir Saúde As pessoas Que me acompanham Para que estas Tenham disposição E ânimo Para empreender Novos projetos Para realizar Os seus sonhos Para ver Os seus objetivos Se concretizando Em suas vidas Eu peço Saúde Para cada uma Dessas pessoas Eu peço Também Em paz E serenidade Para que estas Possam caminhar Tranquilamente Fazendo E executando Os seus planos Eu peço Harmonia Para o seu lar Para a sua família Para os seus relacionamentos Para que elas Possam ser Encorajadas A avançar A crescer Para assim Desfrutar De um tempo Bom Junto com os seus Queridos Com a sua família Meu Deus Abre portas Para estas pessoas Que estão necessitadas E carentes De uma oportunidade Abençoa Os relacionamentos Da força Ânimo Vigor Para que cada pessoa Possa pôr em prática Esses ensinamentos E assim Ver a sua vida Prosperar E abençoar Muitas Muitas Vidas E abençoar O reino de Deus Assim eu te peço Ó Pai Em nome de Jesus Cristo Amém Louvado seja Deus Pela sua palavra Eu quero lembrar Que hoje Às 6 horas da manhã Eu estarei ao vivo Aqui no canal Com a nossa live No café Na nossa campanha 12 dias de oração Por 12 meses De bênçãos Esteja comigo Às 6 da manhã Hoje aqui no canal Por favor Aperta no gostei Lembre-se de compartilhar Com 23 pessoas Essa palavra Inscreva-se No nosso canal Se você tiver tempo Para ver mais um vídeo Está aqui a indicação De um bom vídeo Que também pode Edificar a sua fé Fique com Deus Eu estou indo com Ele Também Eu estou indo com ele Eu estou indo com ele